Olá, meu nome é Bruno de Dança. Aqui é a Gabi. A gente vai fazer uma aula de samba, fazendo o vídeo do Homem da Regine. O primeiro movimento, o primeiro simples, que é uma sacada, que traz a dança. Só que, ao fazer essa sacada, a gente para lá do outro lado. A gente volta na base. Não é a forma que ele sai, então, mas só tem que dividir os lados, do jeito que sempre faz. Faz a sacada enquanto. Como é que faz isso? Na hora de trazer a dama, a gente vai trazer a dama para a frente do Cavalheiro e a perna esquerda do Cavalheiro entra e vem nas pernas da dama. Ao chegar aqui, a gente vai virar até o outro lado e voltar com ela. Aqui, a gente volta para a base, fazendo a marcação de base. Então, mais uma vez, fez base, traz a dama, saca. e ir com ela, volta e acaba. Ok?